Olá pessoal, aqui é Lindbergh Farias. Olha, eu tô gravando esse vídeo pra reforçar. Começou hoje a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos com deficiência. E eu tô gravando esse vídeo porque a ausência de pessoas com deficiência adultos foi muito alta, pessoal. Então a gente tem que fazer uma campanha. A gente sabe que as pessoas com deficiência estão muito mais expostas. Então vá lá, ajude, divulgue esse vídeo, compartilhe. É importante que todos os adolescentes com deficiência compareçam essa semana pra vacinação.